Eu quero acordar Mais uma vez e decorar Meu amor por ti, Senhor Mostra-me aos teus pés Te entregar o meu louvor Vou te amar sem ter medo E te contar os meus segredos Pois eu sei que és a luz Que ilumina a escuridão Vou te amar sem ter medo E te contar os meus segredos Pois eu sei que és a luz, Jesus Que ilumina o meu coração Coração, coração Toda a luz Justa luz Música